Veja o sol dessa manhã, tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos Então, me abraça forte E me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos o nosso próprio tempo Temos o nosso próprio tempo Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens